Olá pessoal, veremos agora como professores conseguem acompanhar o desempenho dos estudantes na plataforma. Vamos conhecer os relatórios de progresso, recomendações e visão geral da atividade. O Prepare-se foi criado para preencher lacunas de aprendizagem e garantir que os alunos estejam prontos para aprender novas habilidades a partir das que vieram antes. Por isso, é interessante utilizar os dados coletados pela plataforma para fazer um diagnóstico inicial e avaliar os conhecimentos prévios dos alunos. Através dos relatórios, professores identificam com clareza o nível de proficiência de cada estudante nas habilidades que precisam estar em dia, antes que sejam iniciados os próximos conteúdos. Para fazer um diagnóstico inicial, oriente os alunos a acessar o curso Prepares que você escolheu e realizar o desafio do curso e os testes de unidade. Eles reúnem perguntas de diferentes habilidades do curso e, por isso, possibilitam um mapeamento rápido dos conhecimentos da turma naquele conteúdo específico. Depois que os alunos realizaram alguns testes e estudaram algumas habilidades, você já tem muitos dados para acompanhar o progresso deles. A Khan Academy torna isso possível por meio de três relatórios, cada um com foco específico. Se você criou uma meta de domínio de curso para a turma, o relatório Progresso vai ajudar a acompanhar a forma como os estudantes estão avançando para atingir a meta. No painel do professor, selecione a turma e encontre a seção Domínio de Curso, no menu vertical. Em seguida, clique em Progresso. Selecione, neste filtro, o curso que você definiu como meta. Logo abaixo, temos um quadro com o nome dos estudantes e a respectiva porcentagem de progresso no curso, além de um grande gráfico de barras com o progresso da turma. Cada barra representa um grupo de alunos com o mesmo nível de progresso. Ao passar o mouse sobre a barra, repare que o nome dos alunos naquela faixa de porcentagem fica em destaque, o que facilita a visualização do cenário da turma. Abaixo desse gráfico estão outros menores com a mesma estrutura, mas que representam o progresso da turma em cada unidade do curso. Clique se quiser ver a distribuição dos alunos nas barras de progresso de uma unidade específica. Agora, pode ser que sua estratégia tenha sido recomendar atividades ou lições específicas. Para acompanhar o cumprimento das tarefas e o desempenho da turma, o relatório da vez é o Notas, que você encontra na seção Recomendações, do menu vertical. Aqui você acompanha o quadro geral com a lista de alunos e a relação de notas obtidas em cada uma das atividades. Primeiro, utilize o filtro para selecionar o período que deseja analisar. No alto da tabela, observe que em cada atividade há um ícone, indicando se é artigo, vídeo ou exercício. Abaixo do ícone estão o título da atividade e a data final, ordenada pela mais recente. Quer investigar mais sobre a dificuldade de um aluno? Clique na nota para ver detalhes do exercício realizado. Na lateral esquerda, temos o menu das questões praticadas e a informação de erros e acertos. Clique em cada uma das questões para visualizar qual foi a questão respondida. Na metade direita da página estão os detalhes sobre as respostas dos alunos, incluindo a possível utilização dos recursos de desenho e as dicas da plataforma que os fizeram chegar às respostas. Voltando ao painel de pontuações, ainda é possível clicar sobre o nome do aluno, quando então se abre um painel específico com todas as informações sobre os seus estudos e desempenho. Vamos agora para o terceiro relatório, visão geral da atividade. Independente da estratégia que você utilizou, recomendações ou meta de domínio, esse painel é muito útil para você acompanhar o progresso da turma e já realizar suas intervenções baseado no que está vendo. No menu vertical, esse painel é a primeira opção. Nessa página é possível acompanhar o progresso dos alunos de duas maneiras, pela aba de atividade e pela aba de habilidades. Vamos nos ater à segunda aba, que é a mais importante para avaliar a aprendizagem dos estudantes. Utilize o filtro para selecionar o curso de interesse. No painel abaixo, podemos ver todas as unidades do curso e clicando em uma delas, vemos as habilidades trabalhadas. Na frente da habilidade, existe uma barra colorida em cinza e tons de roxo, que já sinaliza a proporção dos estudantes da sua turma em cada nível de domínio, do nível tentativa ao dominado, ou seja, quanto maior a parte cinza da barra, mais alunos da turma não iniciaram a atividade. Quanto mais roxa, mais alunos já dominaram a habilidade. Uma legenda de cores está disponível no canto superior direito para nos orientar. Clicando em uma habilidade específica, temos o detalhamento sobre o nível de domínio de cada aluno da turma. Ao passar o mouse sobre o nome de cada nível, você pode ver a explicação do que o aluno fez para chegar até ali. E, para otimizar o seu tempo e esforço, aqui você também pode fazer recomendações conforme as necessidades dos alunos. No botão Recomendar esta atividade, orientamos a escolher apenas os alunos que não iniciaram ainda, pois assim você vai saber se eles têm dificuldade nisso ou não. Para desenvolver a autonomia e contribuir com a personalização da aprendizagem, a Khan Academy também possibilita ao próprio aluno acompanhar o seu progresso. Quando ele tem uma meta de domínio de curso, clicando no botão Domínio de curso do menu lateral, ele já vê a barra de progresso da meta logo aqui, junto ao prazo final para o cumprimento da meta. Ao acessar o curso, toda a navegação inclui elementos para orientar o seu próprio estudo, como as barras e torres de progresso, que já vimos anteriormente na jornada do aluno. Além disso, no menu lateral, em Progresso, o estudante tem acesso a um painel com informações sobre os seus estudos na plataforma. Para obter mais detalhes, ele pode utilizar os filtros para selecionar o período da atividade ou o tipo de conteúdo, por exemplo. Logo ao lado, ele vê os minutos gastos em exercícios e estudos na plataforma, de acordo com os filtros aplicados. Bom, agora você já sabe como utilizar os cursos Prepare-se para diagnosticar lacunas e acompanhar de perto o progresso dos estudantes. Até mais!